Música Vamos falar sobre reforma trabalhista e lei da terceirização e hoje recebemos o doutor Wanderlei Tedeschi, ele que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho aqui da UAB de Santos. Doutor, primeiramente, obrigada. Obrigado, Nathalie, pelo convite. É um prazer estar aqui na UAB Santos sempre, né, falando sobre temas tão interessantes aí para a advocacia trabalhista e para o público em geral. Doutor, por que a reforma trabalhista é tão necessária, né, esse assunto aí que vem sendo discutido aí nos últimos tempos? Bom, a reforma trabalhista realmente está na pauta, né, hoje a gente observa que o Congresso tem um debate muito intenso sobre isso. Evidentemente, há necessidade de alguns ajustes aí na parte da área trabalhista, né, essa reforma, ela é necessária em alguns aspectos, mas em outros nos preocupa muito porque, ao que parece, está se levando apenas em conta os aspectos econômicos, o que imediatamente vai implicar em precarização de direitos dos trabalhadores. Sob esse ponto é que realmente a advocacia trabalhista está muito atenta, a UAB também, através de suas comissões, as associações de advogados trabalhistas também estão com uma atuação muito forte junto ao Congresso Nacional para evitar distorções. O que há necessidade de reformas? Há, realmente, porque o sistema, a gente observa, ele não está funcionando adequadamente. Mas também isso não pode servir de pretexto ou propósito para precarizar direitos, né. Nosso sistema aqui no Brasil, né, nós temos um sindicalismo que não é o adequado em termos de representação dos empregados. A gente nota que existem excessos de sindicatos, muitos sindicatos, e poucos que efetivamente atuam em prol dos direitos dos trabalhadores. De forma que, efetivamente, atualmente, nós temos que ter, realmente, sim, travas, leis que protejam os trabalhadores. Não dá para compararmos com, por exemplo, o trabalhador brasileiro com o trabalhador alemão, por exemplo, em termos de representatividade sindical. Há um abismo enorme. Aqui no Brasil nós temos milhares de sindicatos. Lá eles devem ter uns, acho que não chega nem a cem, quer dizer, uma diferença gigantesca. Então, essa é a preocupação da OAB, essa é a preocupação dos advogados, evitar que a reforma seja um pretexto de precarização de direitos. E as medidas ainda estão sendo discutidas, né? Exato, Nathalie. A gente está acompanhando diariamente o noticiário, sempre informa uma nova proposta, um recuo do governo em relação a alguma temática que eles entendiam como necessária. A que mais tem chamado a atenção é a questão da possibilidade de prevalecer o chamado acordado sobre o legislado. O que seria isso, né? Seria a possibilidade de você fazer acordos sobre temas que já estão na lei. E a forma como isso é feito é que precisa se tomar muito cuidado para exatamente não acabar justamente matando o espírito daquela lei que está ali para proteger o trabalhador. Agora, falando sobre a lei da terceirização, né? O que o senhor acha dessa lei? As empresas realmente ganham maior segurança jurídica? Bom, excelente pergunta. A terceirização é uma lei recente, né? Nós estamos há pouco mais de um mês na promulgação dela. Ela está muito incompleta. Eu achei que foi feito sem um devido cuidado em discutir isso com a sociedade organizada. Ficaram muitos pontos de fora. E se de um lado cria, de certa forma, uma segurança para as empresas em termos de poder, com relação à parte contratual, vamos dar uma explicação necessária aos nossos espectadores, né? Anteriormente, nós só poderíamos terceirizar a chamada atividade meio. E hoje é permitido tanto terceirizar a atividade meio quanto a atividade fim. Para aqueles que não são afeitos à área, né? Vamos dar um exemplo de uma concessionária de veículos. A atividade fim dela é comercialização, manutenção e venda de veículos de uma determinada marca. Então, os empregados da atividade fim são os vendedores, mecânicos, gerentes, pessoal administrativo, né? E a atividade meio seriam, por exemplo, as pessoas ligadas à portaria, segurança, limpeza, TI, né? Então, nós não poderíamos, por exemplo, terceirizar a atividade fim. Agora podemos, com essa nova lei. Se de um lado, por exemplo, deu essa segurança e as pessoas vão perguntar Ah, mas isso não pode gerar, por exemplo, novos postos de trabalho, né? Gerar uma empregabilidade maior? Eu entendo que não. Vou te dizer por quê. O que gera a necessidade de você contratar empregados é o fomento da economia. Ou seja, passamos a ter necessidade de novos produtos, de adquirir bens, ou seja, a economia estando pujante, necessariamente se contratam novos empregados. E não por conta de uma simples lei que adequou o sistema e melhorou algumas questões contratuais. Basta nós lembrarmos que o Brasil viveu aí um período de pleno emprego, né? Lembrando a partir de 2008, 2009, 2010 principalmente, né? Em que a lei era antiga, não havia reforma trabalhista, não havia reforma previdenciária e se contratou a rodo. Tinha muita gente contratada. Infelizmente, essas pessoas hoje perderam o emprego. Gostaria que isso não tivesse ocorrido. Mas a lei era a lei antiga, né? Então, na verdade, o que vai fomentar mesmo a contratação de pessoas, lógico. A terceiração pode facilitar. Mas será a recuperação da economia. E qual que é o impacto dessa lei no salário dos trabalhadores? É um dado que a gente ainda está observando. Por que, Nathalie? Veja bem. Não há uma vinculação na lei nova entre o salário do trabalhador da empresa, por exemplo, aquele que é contratado lá da empresa mesmo, né? A empresa tomadora do serviço, aquela que contrata terceirizado. Então, não tem uma equiparação, uma isonomia prevista na lei entre o que já é empregado da empresa com o terceirizado que vai passar a prestar serviços lá. Essa vai ser uma discussão que vai ser trazida à baila, por exemplo, provavelmente no judiciário. Porque acredito que em algumas empresas vão haver distinções, salários diferentes. O mais alto, provavelmente, da empresa que é a tomadora de serviço e o menor da terceirizada. O que a gente tem visto atualmente é que, em regra, se utiliza muito a terceirização como uma forma de economizar. Eu nunca enxerguei isso como uma forma prática de economizar. A não ser realmente se você utiliza a terceirização como uma forma de você evitar a necessidade de treinar pessoal e contratar uma empresa que já tenha uma expertise para determinadas atividades, ou seja, o pessoal dele já é treinado, eu não preciso formar o quadro, o quadro já está formado e eles têm uma especialidade muito própria naquela função que eu preciso. Tudo bem, aí vale a pena realmente. Mas a empresa hoje que toma o serviço, que contrata terceirizado, tem que tomar muita cautela, porque ela será responsável por todos os direitos trabalhistas dos empregados terceirizados. Então, a empresa fica sendo a responsável pelos direitos dos trabalhadores terceirizados. É, exatamente. Anteriormente à lei, já havia essa responsabilização, mas não era uma previsão legal. Isso foi uma construção dos julgados, dos jurisprudências. Ao longo do tempo, o Tribunal Superior do Trabalho, ele fez uma súmula que ele previa a responsabilidade de quem era o tomador de serviço. Agora não, agora está na lei. Já se sabe que se a empresa terceirizada não pagar, a empresa tomadora de serviço deverá arcar com os custos desses contratos de trabalho. É chamada responsabilidade subsidiária. Caso a primeira não pague, a que contratou arca com as despesas. Com todas essas mudanças, o senhor acha que o trabalhador irá sentir realmente em primeiro momento? E elas são realmente, essas mudanças são benéficas para o país? É muito difícil, nesse momento, nós fazemos uma previsão. Eu volto a inserir aquela fala que eu disse em determinado momento, que o que gera realmente a necessidade de empregar pessoas é o fomento da economia, ou seja, a demanda, a oferta e a procura. Mas essa lei, se por um lado facilita a contratação realmente de pessoal, de mão de obra via terceirização, de outro lado, para o trabalhador, existem algumas questões que eu achei que ficaram postas de lado e são preocupantes. Por exemplo, o trabalhador terceirizado, normalmente ele vai trabalhar no mesmo ambiente que os outros empregados da empresa que tomou o serviço. A empresa que toma o serviço, que contrata a terceirizada, na lei nova, ela não é obrigada, por exemplo, a fornecer o refeitório dela, o ambulatório, a assistência médica que ela fornece para os empregados. Ela pode fazer. Lógico, é evidente que deve fazê-lo, mas a lei não obriga. Então, acho que já foi uma falha inicial da lei, com a qual eu não consegui compreender, porque essa lei nova, ela tratou de dois assuntos, trabalho temporário e terceirização. Na questão do trabalho temporário, ela não obriga a fornecer o ambulatório, o refeitório, a assistência médica para os trabalhadores temporários. Por que não para os terceirizados? Não compreendi essa distinção que o legislador fez, incompreensível. Então, talvez isso o trabalhador sinta. Talvez ele sinta diferenças. Eu não sei como é que isso vai se desenrolar ao longo do tempo, mas eu acho ruim que dentro do mesmo ambiente de trabalho, no mesmo meio ambiente de trabalho, você tenha duas categorias de trabalhadores. Um que pode usar e outro que não pode usar. Quer dizer, é uma discriminação que eu entendo que vai gerar conflitos. Eu acho que a lei tratou mal do assunto nesse aspecto. Doutor Vanderlei, obrigada aí pelos esclarecimentos. Nada, é um prazer estar aqui com você e vir ao AB Santos. Para mim, é sempre um motivo de muito orgulho e satisfação. Quando precisarem de mim, estou à disposição de vocês.